Pra gente conseguir ser agente de verdade, sabe? Conseguir ter relacionamentos que se sustentem ao longo de uma vida, você tem que descobrir quem você é e tem que honrar quem você é. Por que isso? Se você tem que se adaptar pra estar com alguém, essa pessoa não está amando você, você tá tentando criar um personagem pra agradar alguém. E deixa eu te dizer, não agrada. Uma pessoa sente cheio de falsidade de longe. Você vai ser o que a pessoa precisa, o que a pessoa acha que quer. Nem a gente não sabe o que a gente quer pra vida da gente. Imagina o outro saber o que ele quer de outra pessoa. As pessoas têm que te conhecer e perceber como magnânima você já é. Vai ter gente que vai te amar sendo você quem é. Por exemplo, tem mulher que tenta se adaptar ao cara. O cara fala que a ex-mulher dele era gastadeira. Aí a mulher começa a enxugar todos os gastos e não deixa ele saber de nada que ela gastou. Se ela gastou, sei lá, 200 reais no cabelo, ela fala que gastou 50. Pra não ser a gastadeira que ele não gosta, que ele já reclamou da ex-mulher. Deixa de ser bobo, mulher. Seja você quem é. Você não vai agradar ele sendo outra pessoa que não você. Aí, Roberto, mas se ele me deixar aqui, se lasque.